Lucas Luco querendo pegar a Anitta. Veja o flagra. E mais uma vez, Anitta brilha no Snapchat e faz a gente rir muito. Nos bastidores de seu programa, ela ganhou uma música romântica de Mr. Catra. Galera, o Catra falou pra gente que agora ele só canta música romântica. Você vai cantar pra gente aquela que você estava falando? Eu pego em breve, se não me der o seu coração, seu bumbum sério. Mas a animação mesmo ficou por conta do El-Chan, que fez a Anitta se acabar nos ensaios. Aí ela fez a cobra subir, a cobra... Eu vou arrasar hoje, eu vou dançar muito, meu amor! A cantora até fez um teste para entrar para a banda. Anitta rebolou, rebolou e rebolou. E Lucas Luco não resistiu. Ele, que também faria parte do programa, não perdeu a oportunidade de segurar o Tchan. E o cantor aproveitou para fazer uma campanha. Na verdade, esse é o sonho dele, entendeu, galera? E a hashtag está lançada. A noite, Anitta estava prontíssima para subir no palco e continuou mostrando tudo para os seus seguidores. Mas teve gente que assistiu Anitta de camarote. E para fechar a noite com chave de ouro, a cantora recebeu uma visita ilustre. Gente, olha quem veio aqui! Mariana! Mariana! Mariana!